Sejam todos bem vindos a mais uma série para quedas com Dandara, Thea of Fear. No primeiro round eu morri para esses magos e jurei voltar para matar todos. E agora é essa hora. Poxa, isso aqui é muito rápido, hein? Não, não pode ter que pular daqui. Fazer um negocinho de opção. Agora vai. Ela não destravou nada como eu imaginei que não destravaria. Eu não tinha prestado atenção que tinha um quadrado que eu podia pular aqui. Bem por ali no meio. Olha aí, ó. Assim foi para eu poder voltar. Olha o bala que eu tinha visto atrás da mulher do peazão. Veio com 500 almas. Tá, ok. Aqui tem umas almas que eu não peguei. Também é um dos motivos de eu querer voltar aqui. Eu tenho que dar um peito nela. Colores dos animais. Estou ali na Terra do Sonho que é o lugar, o único lugar, né? Eu posso ir agora, tipo... Fora os lugares malucos da parte do abismo, né? E a bloca ali que dizia que era vira do sonho Fiquei meio, né, muito aconselhando E começou Ixi Ixi Tá, não tenha medo, deve ter um monte de olhinho aqui Ok, aqui eu tenho um lugar pra pular, aqui Ih, ah não Não tem mapa, né, não tem mapa Ai, um lugar pitoresco, né Ok Eita, nós, posso ir sempre pro mesmo lado Ah, tiroteio Tiroteio, patroa controlada Não vou seguir nesse lugar, lugar é desgraçado Inimigo, não ligo Tem uma coisa que me faz não querer Bata inimigo quando tem isso aí no cenário Tá Agora que a dica foi, não hesite, não hesite Não vou hesitar não Ah Três caminhos Eita Mapa pra que não Um, um Um, um Estão atirando em mim Estão atirando em mim Não, aqui não é no bonga Um perdido numa área igual a essa Pode dar de errado Um baú Quero um baú Tenho Tenho O que? Ele evoluiu Ele falou Evoluiu Evoluiu Um outro céu da tela Ai Vai Certamente não era pra eu ter uma atrasse de bichos Mais oito 540 Tá Não Filha da Eu posso voltar Foi daqui de onde eu vim, inclusive Vem que tem sala que dá tiro Ah tá Tem que guardar Tive que gastar energia Serião que tinha um espinho Parabéns 900 Vou ter que gastar uma por voltar também Na verdade não Podia ter vindo pela paredinha ali Sala dos baús Dois Ai Voltei aqui Tá, tudo bem Não, não Que? Ah, tá A primeira vez eu tinha vindo pra cá Não, mas aí eu vou ter que passar por um tiroteio Não É Não É, é assim Tá Não tá Se eu tiver certo eu vou voltar pra cá E eu vou estar exatamente Não Não, não vou Desgraça Assim Inverte o lado aí Vixe Hã? Ai 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 não Tá Tá Parar aí um pouco tá Muito dó Não Não Pera Não Não Pera Ai Ele atira essa fraga É o primeiro chefe que eu enfrento Caramba Ai Filha de mãe Desgraçada que ele não morre Que? Eu voltei pra lá ou continuei no mesmo lugar? Tá Ah Ah Eu entendi Só não dá o último então Tem que entrar naquela área que fez um caos de mais tomar Tem que ter bicho ali não Ai É Ela não deve entrar na posição aí também Ah Bato Alta Bem Liberou lá os baús aqui então eu teria que realmente respirar isso aqui mas depois A questão é Eu ainda estou no lugar ou não? Pera Jogo? Ah Sente bem jogo Não entendi Ai Sim A gente tá me jogando no loop infinito de inimigos vou ver aqui E até aqui Ah não Ah não pô Tô ainda na área misteriosa ainda Ah, eu nunca peguei aqui, ah, parabéns, eu não posso ir em mim no anterior, eu não consegui nada matar Ah, você? Porque não sei, não cria a r Tá ficando pior Quê? 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 Ah Quê? . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL Não! Não tinha choque aqui! Ai, filha da... Deixa eu andar, por favor! Usar a poção? Cuidado! Caramba! O que é que eu podia fazer isso? Ah, tem mais aí! Nossa, que lugar desgraçado, tio! A lua que eu tinha visto! Talvez é uma ideia estúpida, mas vamos lá! Talvez, apenas talvez! Isso aqui tava com o nome de sonho! Isso aqui foi um pesadelo desgraçado! Sonho! Ainda tinha um bagulho aleatório ali! Aqui é só mais fera que a análise! O poder da lua! Ei! Tchau! 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 Pelo menos não foi só XP, só um negocinho de poção de mana. Tenho 7 de cada agora. Vou só testar aqui o negócio. É, totalmente estúpido. Tá, sonhar. Eu deixei aberto porque vai que eu preciso voltar aqui por algum motivo. Um bom dia, bota de modo tecido no futuro. Um forte abraço, eu fui.